Todo mundo ensina, order bump, upsell, downsell. E sell básico, o que é um order bump? Tá ali no checkout, seu cliente foi ali comprar o produto principal, que é, sei lá, aguinha aqui que vai te ajudar a emagrecer. Só supondo, não vendo isso não, tá pessoal? Não vai vender, mas é só pra exemplificar, pra ficar mais claro pra você. Você tá vendendo ali a aguinha que vai ajudar a emagrecer. A pessoa chegou no seu checkout, vamos supor que você tá vendendo produto a 100 reais, só pra facilitar a compra. Você tem uma coisinha chamada order bump. O que é um order bump? É uma oferta que você vai fazer, complementar, que você também vai fazer essa oferta antes da pessoa finalizar a compra. Ou seja, a pessoa tá ali. Pô, você tá aqui pra comprar a aguinha da Qify. Você também pode comprar, você pode comprar a garrafa da Qify. Essa garrafa você vai conseguir transportar a água pra todos os lugares. E aí você vai conseguir emagrecer em todos os lugares, porque você vai ter com a água que emagrece em todos os lugares. Aí você vai vender isso ali, no máximo, no máximo 30% do produto principal, do preço do produto principal. Essa é a melhor porcentagem de especificação. Então, se você tá vendendo produto principal a 100 reais, venda a, no máximo, 30%. Todos os testes que eu fiz de mais de 10 milhões de reais faturados, melhor porcentagem pra você fazer entre 20% e 30% do produto principal. Você pode colocar mais de um order bump. Eu não gosto de colocar. Nos testes que eu fiz, quando você coloca mais de uma oferta complementar, você acaba colocando coisa demais. Aí você acaba ficando um pouco confuso. Então, tem gente, tem muita gente no mercado que fala isso. Todos os testes que eu fiz, isso diminui o faturamento. Quando você analisa os números de verdade, por mais que você fala assim, ah, mas eu tô vendendo mais. Tipo assim, o cliente pode comprar vários order bumps. Beleza, mas quantas vendas você tá perdendo pra poder vender um produtinho de 20 reais? Quantas vendas de 100 reais você tá perdendo pra fazer uma venda de 20? No médio, tipo assim, não é nem no médio e longo prazo, no curto prazo mesmo, mas analisando... As métricas. É, analisando métrica. Não faz sentido. Beleza. Seu cliente finalizou a compra, passou o cartãozinho dele. Temos uma coisinha chamada upsell. O que é um upsell? É a primeira venda. A Queify, inclusive, tem um upsell no click, né? Que é o quê? Seu cliente, com um único click, ele vai fazer uma compra a mais. Então, ele não precisa inserir os dados do cartão bancário dele, por exemplo, de novo. Então, ele saiu do seu checkout, fez a compra dele lá, e ele vai mandado pra uma outra página. Ao invés de ser uma página de obrigado, uma página que, pô, parabéns pela compra? Não, é tipo, pô, parabéns, você comprou o produtinho aqui. Esse produto premium que você ofereceu. Aí você fala assim, beleza. Só que tem uma coisa que acelera ainda mais seu resultado. Então, aquele produto meu que eu lucrei mais de 270 mil reais no mercado de PSA. Em um dos meus produtos do mercado de PSA. Coloquei mais de 270 mil reais, de lucro líquido, não tô falando de faturamento. Eu entregava acelerador de resultado. Como que a pessoa pode acelerar os resultados dela pra conseguir viajar mais e ter viagens melhores, entendeu? Então, ou ela pode escolher viajar mais, tipo assim, fazer mais viagens nacionais. Ou então, fazer uma viagem internacional, entendeu? Então, você entrega um acelerador de resultado. Uma coisa que vai fazer assim. Você vai ganhar a oferta. Você vai ter a oferta aqui do mesmo jeito. Você vai alcançar o resultado. Só que se você comprar esse outro produto, você vai ter o mesmo resultado na metade do tempo. Entendeu? Isso é uma coisa que é dos upsells, é o que mais converte hoje no mercado. Acelerador de resultado. E esse upsell, você vende ele a no máximo duas vezes o preço do produto principal. Então, se você vender um produto de 100 reais, tenta vender o seu upsell a 197 reais, 200 reais. Entendeu? É a melhor maneira. Se o cliente não comprar um upsell, você faz um downsell. O que é um downsell? É a recusa do upsell. Ou seja, se o cliente comprou de você o produto principal. Você levou ele para um upsell. Ou seja, uma pós-compra. Um acelerador de resultado. Aí o cliente falou assim. Não, isso aqui está meio caro para mim. 200 reais ficou puxado. Aí ele falou assim. Ah, não. Obrigado. Não quero. Ao invés de você mandar ele. Ah, beleza. Só acessa aqui o seu produto. Ou então. Ah, beleza. Muito obrigado pela compra. Você fala assim. Beleza. Eu entendi que você não conseguiu comprar. Talvez você não esteja no momento de comprar. E está tudo bem. Mas eu vou te fazer uma oportunidade única aqui. Pela metade do preço. Então, vamos. Se você fez o upsell ali a 200. Você faz o downsell. O primeiro downsell. A 100 reais. Que é o mesmo preço do produto principal. Vou te vender uma outra oferta aqui. Pela metade do preço. Ela não é tão boa quanto o upsell. Ou seja, não vai te acelerar tanto o resultado assim. Mas vai te acelerar o resultado um pouquinho. Então, vamos supor que o upsell. Você ia conseguir o resultado na metade do tempo. Agora você vai conseguir o resultado com um pouco mais do que a metade do tempo. Não é o tempo que você ia conseguir só com a oferta principal. Mas não é tão rápido quanto no upsell. Entendeu? Está entre os dois. Alguma coisa que está ali no meio termo. Entendeu? Você não pode só diminuir o preço, tá bom? Se você só diminui o preço. Aí entra naquilo que o Marcelo estava falando. Pô. Está meio estranho isso aqui. Por que você diminui o preço? Entendeu? Não faz sentido. Você tem uma empresa. Você é uma coisa séria. Por mais que você esteja começando. Pô, eu não sou uma empresa séria. Mas você tem que passar esse ar para o seu cliente. Seu cliente não quer comprar um produtinho que ele vai ficar com dúvida. Ele quer comprar uma coisa séria. Você tem que passar o ar de empresa séria. Você não pode só dar desconto. Você tem que dar desconto e tirar alguma coisa. Você fala assim. Estou retirando isso aqui. Estou retirando pouca coisa. Então, eu te dou um desconto 50%. Vale a pena. Entendeu? Você pode fazer infinitos up-says e infinitos down-says. Isso aí é o que o mercado fala. Isso é o que o mercado fala. Agora vamos para o que o mercado não fala. Você pode vender outros produtos. Vamos supor. Seu cliente finalizou. Você terminou. Você fez dois up-says e dois down-says. Beleza? Acabou. Entregou o produto para o seu cliente. Fechou. Duas semanas depois. Todos os testes que eu fiz. Já fiz testes no dia seguinte. Já fiz testes uma semana depois. Já fiz testes um mês depois. Já fiz testes três meses depois. Todos os testes que eu fiz. Depois de dezenas de milhões de reais faturados. Duas semanas depois. É a melhor época de você começar. Vender produtos. Outros produtos complementares. Que atuam de direitos diferentes. Mas em nichos parecidos. Então vamos supor. Você vendeu um produto de emagrecimento. Aí no upsell você vendeu um... Emagrecimento mais rápido. No downsell você entregou uma coisa que ajuda ela a emagrecer. Não tão rápido, mas ajuda. E beleza. Você trabalhou todo um funil ali. De upsell, downsell. Que é o que o mercado fala. Só em emagrecimento. Duas semanas depois. Você vai usar a reportana. Para vender produtos. Que estão ligados a emagrecimento. Mas que não é emagrecimento. Pode ser celulite. Pode ser bumbum durinho. Qualquer coisa. Normalmente. O que a gente estava falando mais cedo. Público. Eu tenho muita experiência no mercado. Por isso eu sei. Emagrecimento. Mulher. 30, 55 anos. Então. O que é uma mulher de 30, 55 anos? Óbvio que. Se você vai vender um produto para homem. Você não vai fazer. A venda de um produto para mulher depois. Tá bom? Você tem que entender o público que você está trabalhando. Você fez um produto principal ali. Que era para mulher. 30, 55 anos. Depois você vai vender. Deixar o cabelo liso. Natural. Alguma coisa ali. Que vai deixar o cabelo dela. Liso. Natural. Mais bonito natural. Mais. Todas as coisas que as mulheres gostam aí no cabelo. De uma maneira mais natural. Você pode vender. Pô. É uma coisa que vai deixar as suas pernas mais torneadas. Seu bumbum mais durinho. Para você chegar bonito no verão. Você pode vender um. É. Reconquiste seu marido. Uma coisa de relacionamentos. Que a mulher vai querer também. Você pode vender uma coisa para a celulite. Ou seja. Você vai vender. Ofertas parecidas. Que o seu público também vai querer. Mas que. Não. Ficaria tão legal. Às vezes. Você colocar no. Funil. Imediato. De pós compra. Entendeu? E com isso. Você consegue. Aumentar muito. O seu ticket médio. Porque aí. Você vai trabalhar com uma coisa. Que é o LTV. Que é o lifetime value. Quanto tempo. Aquele cliente. Fica colocando dinheiro no teu bolso. Fica colocando dinheiro no teu bolso. Fica colocando dinheiro no teu bolso. Fica colocando dinheiro no teu bolso.